Bom dia! Oh garoto! Friaca Monster! Estou tranquilo, agora é só vontade mesmo de andar de moto. Primeiro dia ali começando, saindo hoje de Campo Grande no sentido Costa Rica. E aí já comeu? Vamos comer? Energia, né Jorge? Você comeu? Comeu bem? Não, mas eu peguei meio leve, né? Não, 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 não pegue leve. A gente vai andar agora 8 horas, 9 horas sem comer. A gente tem só esses barrinhos, rock and roll. E você? A gente conta no final da cidade. Pesado, hein? Eu sou novato dessas coisas e ainda não sabia. Largada do rali, isso aqui é que nem Remeyon. Roupa nova pra dar sorte. Vamos lá galera, até Calca Rica. Vamos! E aí Thiagão? Prontinho? Cada piloto larga num intervalo de 1 minuto. Vamos lá, estamos prontos. É incrível participar dos sertões. Hoje eu vivi, foi meu primeiro dia. Nossa, eu estou, assim, nas nuvens. Porque realmente é uma sensação diferente de tudo. É difícil explicar. Nós vamos tentar explicar com imagens. Vamos, mole! Ô, Nuka! É isso aí! Entendeu? Estou sentindo uma mão, cara. Parece que a gente já chegou em Akiraz, né? Não, isso aqui é o primeiro dia. A gente está em Costa Rica. E não tomamos banho ainda. Olha a equipe como tal. Todo mundo pintando planilha. Banho tomado. Tudo pronto. É, a gente pode dormir assim. Será que elas vão deixar a gente dormir? Nossa, então é um bom torno. Desculpa, gente. Boa!